Esse vídeo vai ser 100% mão no código, porque a gente vai continuar exercitando programação orientada ao objeto. A gente vai criar uma classe que lê um arquivo txt e também a gente vai criar um método dessa classe que mostra o conteúdo desse arquivo. A gente vai criar um arquivo aqui. Sem enrolação, mão na massa aqui, olha só. Pra gente criar um arquivo txt no Google Colab, eu estou aqui na plataforma do Google Colab, ela é uma plataforma que a gente não precisa instalar nada pra programar em Python. Tem vídeo gravado sobre o Google Colab, ele vai estar aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. Pra gente criar um arquivo de texto, eu vou criar nessa pastinha que está no meu lado esquerdo da tela aqui, tá vendo aqui? Vou clicar aqui e ele vai abrir essa tela. Ele vai carregar pra abrir essa tela e abrindo essa tela, a gente vai clicar, abrindo essa tela, a gente vai clicar com o botão direito aqui, olha. A primeira opção pra você fazer o upload do arquivo. Caso o seu arquivo txt esteja no seu computador, você vai clicar aqui e vai fazer o upload. No nosso caso, a gente vai criar um arquivo txt pra testes aqui, pra gente exercitar. Aqui o segundo eu vou atualizar. Depois que a gente faz o upload, a gente atualiza pra ele aparecer aqui. E aqui tem a opção de novo arquivo e nova pasta. No nosso caso aqui, a gente quer o novo arquivo, então vai clicar no novo arquivo. Eu vou nomear aqui como conteúdo.txt. Tranquilo? Conteúdo.txt. Cliquei. Aqui, beleza, ele já criou aqui, olha. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir, eu vou dar dois cliques aqui e vou abrir, olha. Quando eu der dois cliques nesse arquivo, ele vai abrir essa tela aqui do lado. Aqui está o conteúdo, ele está vazio, ele não tem nada. Do nosso arquivo txt. Eu vou abrir pra cá aqui, olha. E vou criar alguns nomes aqui, olha. Eu vou criar o nome de alguns países. Brasil. Argentina. Vou criar aqui o USA, que é os Estados Unidos da América. Alemanha. Inglaterra. E vou botar Senegal. Um país da nossa África. Aqui está o conteúdo do nosso arquivo txt. Então, aqui, olha. A gente já criou um arquivo txt. Eu vou fechar aqui. Ele já salva automaticamente, olha. Vou fechar aqui. Fechei aqui. Vou até fechar um pouquinho, olha. Cliquei com o botão direito nessa área aqui do lado e vou botar aqui, olha. Atualizar. Beleza. Tranquilo. Agora, a gente vai criar uma classe que recebe o path desse arquivo. O que é o path do arquivo? É a localização. É onde ele está localizado. É onde o nosso arquivo está endereçado. Aqui, olha. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui, olha. Copiar caminho. Se eu der um Ctrl V aqui, olha. Olha o que ele vai dar. Ele vai dar o caminho do meu texto, beleza? Então, vamos criar uma classe. Vamos criar uma classe que lê esse path aqui. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, olha. Class. Vou colocar aqui, olha. Arquivo. Abro e fecho parênteses aqui. E dois pontos e enter. Beleza? Agora, a propriedade que vai receber esse path vai ser o próprio path. Vou colocar a underline antes da propriedade para tornar ela privada. E eu vou botar aqui, olha. Path. A gente já viu propriedade privada aqui no nosso canal e o link vai estar aqui na descrição. Agora, a gente vai criar o método construtor. A gente vai criar o método construtor. E antes de criar o método construtor, eu vou pedir para que você já deixe o like nesse vídeo. Que o like ajuda outras pessoas a receber esse conteúdo. Por quê? Com o like, o YouTube vai divulgar esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas vai ter o entendimento desse conteúdo. Beleza? Então, agora vamos criar o nosso método construtor. Para a gente criar o método construtor, também tem um vídeo falando só de método construtor. Na verdade, aqui no canal tem um curso totalmente gratuito de programação orientada a objetos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. Totalmente gratuito. Vamos lá. Criar o método construtor. Def. Underline. Underline. Init. A gente já viu isso aqui. Init. Underline. Underline. E aqui, a gente vai passar o parâmetro self. E aqui, a gente vai também passar o... E aqui a gente vai escrever o path do nosso arquivo. Beleza? Dois pontos. E aqui, a gente vai utilizar essa propriedade aqui, self. Está vendo? Por que eu coloco o self aqui? Porque o self, ele vai chamar a propriedade da própria classe. Eu vou falar que o underline self ponto path vai ser igual ao meu path. Tranquilo? O nosso método construtor já está criado. Agora, a gente vai criar outro método aqui. A gente vai criar outro método. A gente vai criar um método que lê o conteúdo do arquivo txt que a gente escreveu aqui. Lembra que a gente escreveu um monte de países aqui? Está aqui. A gente vai criar uma classe que lê o que está escrito dentro do meu txt. Vamos criar aqui o método que lê a classe. Vou botar mostrar conteúdo. Mostrar conteúdo. E fechei o parênteses e botei dois pontos. Para a gente mostrar o conteúdo é isso aqui. E se você quiser aprofundar seus estudos em Python, se você quiser complementar esse conteúdo com outros materiais, eu vou deixar o link aqui na descrição de materiais que eu recomendo, de materiais e livros que eu utilizo para poder complementar meus estudos em Python. É o primeiro link aqui na descrição. Vou apertar o Enter e vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada de Arq e vou abrir o meu arquivo. Toda vez que eu abro esse arquivo, eu já tenho que estar preocupado em fechar. Por quê? Porque ele consome recursos do meu computador. Então, toda vez que eu abrir esse arquivo aqui, eu vou ter que ter um Arq.close. Mas eu tenho como contornar isso aqui com outro método que eu vou mostrar para você. Já vou mostrar para você. Mas olha só. Aqui eu vou pegar o self.upf. Vou pegar aqui o self.pf. Vou colocar ele no modo leitura. Para eu colocar ele no modo leitura, é só eu botar o vírgula aqui, abro aspas e fecho aspas, coloco o read aqui. E vou pedir para ele ler a versão UTF-8. Eu vou colocar o encode UTF-8 entre aspas UTF-8-8 aqui. Beleza? E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um for item em Arq. Eu vou em Arq, Enter. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele mostrar item. E aqui eu vou fechar o nosso arquivo. Vamos ver se tudo isso aqui que eu programei vai estar certo aqui. Eu vou rodar esse bloco de código. Ele rodou. Rodou o bloco de código. E aqui eu vou criar um objeto agora. Arquivo. Arquivo vai ser igual ao nosso arquivo aqui. Opa, pera aí. Arquivo. E aqui eu vou ter que passar o caminho. O path dele. Lembra que eu botei aquele no construtor? Então eu vou colocar ele aqui. Já está aqui copiado. E vou rodar. Rodei. E ele está falando aqui. Que o nome self... Ah, tá. Eu coloquei aqui. O que eu coloquei aqui de errado? Path. Aqui. Eu coloquei um traço aqui no self. É o traço aqui no path. Coloquei aqui. Rodei. Vou rodar aqui de novo. E agora... Beleza. Tranquilo. Agora eu vou utilizar aquele método que eu criei aqui. Mostrando o conteúdo. Quer dizer... Vou usar esse método aqui. Mostrar conteúdo. Vou abrir uma célula de código aqui embaixo. Vou botar arquivo. Que é o nosso objeto. Ponto. Mostrar. Conteúdo. Abro e fecho aqui. Aqui não tem nada. E vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai falar que o objeto não tem... Mostrar conteúdo. Será que eu escrevi certo? Mostrar conteúdo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Vou copiar aqui. E vou colar exatamente como está aqui. Vamos ver. Rodei. Item não está definido. Aqui. Eu coloquei item com N. Vou botar item com M aqui. Beleza. Rodei. Aqui sim a gente vai pegando vários erros. E aqui. Ele mostrou o conteúdo do nosso arquivo. Beleza? Eu li aqui e vi o conteúdo do nosso arquivo. Beleza. Lembra que eu falei. Que toda vez que a gente abrir. Um arquivo aqui. Toda vez que a gente utilizar esse método open. A gente tem que fechar. Senão pode dar problemas no nosso arquivo. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso. Ao invés de usar esse método aqui. Eu já posso apagar esse close aqui. Eu posso usar o bloco de código. O if. Esse aqui. Coloco tudo dentro do parênteses aqui. Ex. Arc. Eu coloco esse for aqui dentro. E o print também aqui dentro. Toda vez que eu abrir alguma coisa. Quando terminar esse bloco de código. Imediatamente ele já vai fechar. Tudo que tiver aberto. Conexão de banco de dados. Arquivo. Tudo que tiver aberto. Ele vai fechar. Beleza? Vou rodar aqui de novo. Vou rodar aqui. Aí você vai ver que não vai ter nada de diferente. O nosso código continua funcionando. Só é uma maneira nova de programar. Beleza? Se você gostou desse conteúdo. Deixe o like. Se inscreva no canal. Caso você não seja inscrito. E aqui embaixo tem links. Para você complementar os seus estudos. Qualquer dúvida. Deixe aqui nos comentários. Por esse vídeo é isso. Falou. E valeu.